Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Chá e Prosa com Alexandra Gomidi. Agora a nossa terceira temporada, trazendo para vocês a nossa situação atual aqui em Portugal. Seja para empreendedores, seja para trabalhadores, seja para família. E percorrendo essa situação antes, durante e depois. Depois não, né? Ainda estamos na pandemia. E hoje trouxemos para conversar aqui com a gente uma pessoa muito especial, que é o Mário Pereira, que é gerente do Café Viana, o café mais antigo daqui de Braga, né Mário? Sim, o café mais antigo, 1858. Isso, seja bem-vindo Mário. Obrigado pelo vosso convite, é sempre um prazer vir ter convosco. E esperámos uma conversa super agradável, como sempre foi. Com certeza. Mário, eu vou pedir para você começar passando para a gente. Antes da pandemia, como estava o Café Viana? Quais que eram as expectativas do café? Antes da pandemia, foram anos de investimento. Eu estou lá há cinco anos. Foram cinco anos a investir porque as coisas estavam a correr super bem. Braga, Portugal, Europa, o mundo inteiro estava a correr super bem. E Braga estava a ferver. Todos os dias acontecia alguma coisa de bom. E cada vez mais, com mais turismo, mais habitantes, os bracarenses também a ter um nível de vida muito melhor. Ou seja, as coisas estavam a correr super bem. Não era só no verão, também no inverno. Ou seja, havia uma constante. Claro que no verão, aqueles picos, por causa do turismo e mesmo pelo clima. Mas estava a correr super bem. Você chegaram a fazer investimentos, não foi? Lá no café? Recentemente? Sim, sim. Um ano atrás. Foi mesmo na altura que fechamos. Nós fechamos agora a 14 de março. E ano passado, o ano passado fizemos o investimento na cozinha e na parte dos claustros. Um investimento grande. Há três anos atrás também fizemos outro investimento grande, que foi a reformulação do trabalho. Ou seja, a expectativa era muito positiva. Era. E este ano já tínhamos, em janeiro do próximo ano de 2021, já havia uma perspectiva de fazer outro investimento. Que era a parte de cima, a parte do balcão. Ou seja, estava a caminhar para termos aquilo tudo direitinho, com trabalho, faturação e investimento. E também fizemos uma coisa que lá está, que foi a pensar no verão deste ano. Foi investir também em recursos humanos. Nós, passado verão, há sempre muita gente que vai embora. É pessoal mais jovem, pessoal da universidade. Este ano optamos por fazer algo diferente. Foi investirmos na nossa equipa. Temos uma equipa de trabalho maior durante o inverno. Não precisávamos. Mas o que é que nós pensámos? Vamos investir numa equipa maior para chegarmos a Páscoa e termos tranquilidade. Serviço, atendimento. Uma equipe preparada, né? Uma equipe preparada. Porque é preciso. Sim, sim. Todos os dias, não é? É muito complicado isto. Para nada cheia. E lá está. E ao acontecer isto, ficamos com... Pois é, Mário, conta aqui para a gente. O que é que mudou? É, nós decidimos fechar no dia 14 de março. Foi vontade própria, nossa. Ainda não tinha decretado nada. Não tinha decretado nada, não havia nenhum tipo de ajudas. E nós decidimos fechar no dia 14 de março, às 4 da tarde, mais ou menos. Não aguentamos a pressão. Começamos a pensar também nos nossos funcionários, colaboradores, nas nossas famílias. E achámos por bem encerrarmos as portas e nos protegermos em casa. Sim. Com perspectiva nenhuma. Nós não sabíamos o que é que ia acontecer. Sem ajudas do governo. Mas estávamos à espera que houvesse algum tipo de ajuda, se não seria o que o portávamos. E fechamos no dia 14 e foram dias, semanas, meses muito complicados. Porque as contas continuavam a aparecer. Nós temos uma equipa muito grande. E as ajudas do Estado foram tardias. E poucas, na minha opinião. E as ajudas vieram muito tarde. Havia promessas de lay-off, etc. Mas não vinham no tempo adequado. Mas, entretanto, abriam... Ou seja, esse momento inicial, além do susto, de toda a surpresa que estavam vivendo, ainda tinham que lidar com essa incerteza. Nós pensamos em abrir, em takeaway. Pois é, isso que eu ia perguntar. Durante o confinamento, se pararam totalmente? Paramos. Por quê? Nós abrimos... Uma equipe grande, né? 24 pessoas. Nós pensamos em abrir um takeaway. E eu e a Ashley, a minha sócia, pensamos em abrir. Íamos para lá os dois. Íamos chamar dois ou três funcionários. Sim, sim. Só que depois pensamos. Se algum dos nossos funcionários fica infectado. Transporte público, ouvi para aqui. Se nós somos infectados, a nossa família, ou seja, preferimos ficar em casa, não. Lá está, não arriscamos a nossa saúde nem a deles. Porque eu comecei a pensar e ela, tipo, se algum deles ficar infectado e aconteça alguma coisa de grave, a culpa vai ser nossa. Porque nós decidimos abrir. E lá está. Obviamente temos que pensar no negócio. Mas também temos que pensar na saúde nossa e das pessoas. Ou seja, nós, como gerentes, temos que olhar por eles. E nós tomamos essa posição de arriscarmos e de assumirmos esse custo de não abrirmos como takeaway e ficámos em casa a protegemos. Foram semanas complicadíssimas. Para ter ideia, nós temos 26 funcionários. A nossa comunicação de lay-off foi, foram dois dias de carro para explicar a cada funcionário o que era o lay-off. Ou seja, eu saía de manhã com ela e terminámos à noite. Então vocês iam até a casa deles? Nós fomos até a casa de cada funcionário. De cada funcionário. Cada funcionário explicar o que era o lay-off e o que é que ia acontecer e como é que ia funcionar. Sim. Para também, que eles também estivessem descansados, que nós íamos cumprir com as nossas obrigações. Muito legal isso. Quer dizer, na verdade, vocês realmente preocuparam com o próprio emocional da equipa. Foi o mais importante para nós. Era termos todos do nosso lado e todos tranquilos. Porque assim, nós sem uma equipa boa, nós não fazemos nada. Exatamente. Eu não sou ninguém. Exatamente. Nem eu, nem minha sócia, nós não fazemos nada. Temos de ter uma equipa boa que nos ajude a levar o barco para a frente. E agora, principalmente agora, as pessoas agora querem atenção, querem carinho, querem que seja atendido rápido, querem que haja muita limpeza. Ou seja, estamos a trabalhar, temos menos fluxo de clientes, mas estamos a ter mais trabalho. Mais exigências. Mais exigências. Mas eu prefiro assim. Eu acho que devia continuar assim mesmo para sempre. A nível de limpeza, a nível das máscaras, de nós lidarmos com o público. Eu acho que devia ser assim sempre. Isso é a minha opinião. Perfeito. Como que a pandemia afetou o estabelecimento em si? Durante a pandemia, afetou em... Total, não é? Totalmente. Mas o que é que é mais marcante? Encerramos as portas no dia 14. Tínhamos a casa cheia de matéria-prima. Tínhamos a casa completamente cheia e nós trabalhamos com produtos muito frescos. Sim. A maior parte dos nossos produtos são frescos. Ou seja, nós usámos o produto mais ou menos dois dias, três dias. Sim. Ou mesmo no dia. Ou seja, tínhamos a casa cheia de coisas. O que é que fizemos? Dividimos por toda a gente. Cada um levou uma coisa para casa. Mas durante a pandemia, nós tentamos a pandemia, mas durante o confinamento, afetou-o totalmente. Abrimos no dia 18 de maio. Sim. E pronto, claro que eu não consigo comparar com o ano passado. Imagino que é... Impossível, é impossível. Ainda mais, gente, que o Café Viana, ele fica... A localização dele é muito especial e muito privilegiada. Aqui na cidade de Braga, eles ficam na Praça da República, bem em frente à fonte, né? Na arcada ali da Praça da República. Então, é um ponto muito estratégico. É. Principalmente para o turista. Sim. Eu costumo dizer que o Viana é tipo a sala de visitas de Braga. Exatamente. As pessoas chegam, vão à Viana. É o que falo com toda a gente, vossos conhecidos, meus conhecidos, brasileiros. Dizem, primeiro o café que eu fui beber. Sim, sim. Ou seja, vão lá. Sim, sim. Às vezes. Mas, lá está, durante o confinamento foi desastroso. Nós fechámos o café no dia 14 e até o dia 18 de maio não faturamos um euro sequer. Ou seja, é muito complicado. As contas sempre a entrar, etc. Tivemos também a ajuda dos nossos fornecedores, também foi importante. Porque, como eu digo, nós fechamos o dia 14. Tinha que ter esse apoio, né? No meio do mês, de março, tínhamos o nosso estoque completamente cheio de bebidas e comida. Ou seja, foi tudo muito complicado. A partir do dia 18, abrimos o café às 10 da manhã. Notramos o horário. Em vez de abrirmos às 9, abrimos às 10. Tem a ver também com o transporte público dos nossos funcionários. Conversamos com eles e é preferível eles virem num autocarro mais tarde, etc. Mais vazio, né? Sim, é isso. Vai mais vazio, porque o pessoal das fábricas também já vem num horário mais cedo. Abrimos às 10. E as primeiras duas semanas foram mais calmas. Por quê? Porque as pessoas, no início, os nossos clientes, as pessoas de Braga, tiveram muita dificuldade em sair. Voltar, retomar a rotina. Tinha um pouco de medo. Sim. E nós tivemos que passar isso para o cliente, a dizer que nós temos o distanciamento de todas as mesas. Nós exageramos nesse distanciamento. Nós aumentamos também a nossa esplanada, alargamos a nossa esplanada, mas exageramos no distanciamento. Se for ao Viana, na parte interior, nós retiramos mais de 50% dos lugares. Ou seja, há uma sensação de segurança. Está distante da outra pessoa que está sentada. Sim, sim. E isso aos bocadinhos, na primeira semana e na segunda semana, foi mais complicado. As pessoas tinham muito receio de vir para o café e de sair. Agora, tem corrido, não podemos estar nos queixando, tem corrido bem. As pessoas têm vindo principalmente à noite, porque também está muito calor agora de dia, etc. Sim, sim. Também está a acontecer que, depois de abrirem as fronteiras, já temos turistas a virem para Braga. Eu tenho observado mesmo. Sim, tem acontecido. A gente já começa a perceber outros idiomas. Tem acontecido especulais, holandeses, ingleses. Tem acontecido as pessoas virem para Braga. Eu não sei se são residentes. Não sei. Também. E também há turismo nacional, tanto da parte dos portugueses como dos brasileiros que vivem noutras cidades. Sim. Brasileiros que vivem em Lisboa, brasileiros que vivem no Porto, começam a passear também por Portugal e virem para Braga. Claro. E aí, claro que o café enche. Tem gente. Obviamente que não vai ter as faturações do ano passado, porque temos menos lugares. E temos momentos mais mortos. Antigamente, tipo, a esta hora, estava-se bem almoço. Ou seja, almoços tardios, jantares tardios. Tem também uma parte que também nos complica a nível de faturação, que é, nós temos que fechar a porta às 11. Não podemos admitir clientes a partir das 11. Depois podemos prolongar o horário, desde que a pessoa seja admitida no café até às 11 horas, consoante o horário de funcionamento do estabelecimento. Nós, durante a semana, até a meia-noite, neste caso, de domingo à quinta, sexta e sábado. Trabalhamos até as duas da manhã. Ou seja, mas é muito complicado, porque está calor. As pessoas estão de férias, turistas, os bracarenses, muitos também estão de férias. Ou seja, as pessoas começam, jantam mais tarde, vêm para a rua mais tarde, vão passear mais tarde, ou seja, ou vêm das praias, etc. E querem jantar mais tarde, querem beber um copo mais tarde, querem tomar um café mais tarde. Sim, sim. E torna-se muito complicado. Espero eu que essa medida seja alterada. Porque eu acho que não há problema nenhum, se cumprimos todas as recomendações da DGS, de distanciamento, de limpeza, e mesmo da parte dos clientes serem uma parte ativa nessa retoma, que é respeitarem aquilo que nós, as nossas indicações. E aquilo que é o senso comum, que é estarmos distanciados, usámos máscara, ou seja, vai correr tudo bem, porque as pessoas estão sentadas, não há problema nenhum. E espero que isso mude, porque vai ser muito importante para a sobrevivência dos nossos estabelecimentos. Exatamente. E que são faturações que fazem falta. E não é por ficar até mais tarde, se cumprimos todas as regras, que vai acontecer alguma coisa. Já estavam lá, já estão lá. E mesmo se a pessoa vier mais tarde e se respeitarmos todas as regras, eu acho que não tem problema nenhum alterarem essa situação. E eu penso que não é especificamente para o meu café, é para outro tipo de estabelecimentos parecidos, semelhantes, e eles não querem fazer isso. Mas espero que mude para o bem de todos. Sim, sim. Muito cumprir, acho que foi tudo bem. Perfeito. Agora, Mário, você chegou a mencionar que as ações do governo, as ajudas do governo, acabaram chegando tardiamente. Porque, na verdade, as coisas foram acontecendo e, como tudo muito surpresa, tudo muito, né, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, acabava chegando depois. Mas mesmo chegando depois, você fez uso dessa ajuda? Sim, nós pusemos os nossos funcionários em lay-off. Sim. É assim, eu também entendo que isto é algo muito novo. Foi difícil para todo mundo, né? A mesma parte da gestão do governo, eu também acredito que não tem sido fácil. Imagino que sim. Ou seja, todos os dias eles mudavam, as opiniões eram... Cada dia falavam uma coisa, cada dia uma... Ou seja, eu também entendo. É como nós agora, eu estou a falar agora do meu trabalho. Sim. Nós todos os dias vamos... A trabalhar. Exatamente. Existe algo novo que nós não estávamos habituados. Não, é um... E perante para o governo, eu acredito que tenha sido muito difícil as medidas, as ajudas, as tomadas de decisões. Mas, claro que foi tardia, lá está. Mas eu entendo, em parte, o porquê e da forma como foi feito. Nós pedimos, também pedimos um empréstimo à banca, ainda não usamos. Mas... Porque tiveram muitas adaptações também que precisaram ser feitas, né? Para essa retomada. Sim, também há um programa a adaptar. Ou seja, vários, vários... E eles também falam agora na próxima, próximo pacote de ajudas da parte da restauração, dependendo das faturações, dependendo da porcentagem de baixa de faturação. Ou seja, e lá está, vamos aprender. Também nós não sabemos o futuro, não é? Não sabemos como é que vai ser o governo. Exatamente, exatamente. Ou seja, há muita coisa que... Ainda tem muita especulação. É, muita especulação e não sabemos como é que isto vai desenclar. Como é que isto vai acontecer. E, ou seja, temos que ir aprendendo todos os dias. Mas, sim, fui usando as ajudas do governo. E, agora, é mais fácil trabalhar porque temos a porta aberta. Ou seja, todos os dias nós faturamos. Ainda que menos, mais fatura, né? Mais fatura. Ou seja, uma coisa é ter a porta fechada, que não entra dinheiro nenhum, não há nenhuma faturação, nem sequer um euro. Outra coisa é estar a porta aberta e lá está. E nós conseguimos lutar. Com a porta aberta tu consegues reinventar. Exatamente. Tu consegues trabalhar, consegues modificar, consegues dar segurança ao cliente que vai, ou o meu café, e diga, não, eu antes de me sentar, eles limpam a mesa. Fica tudo desinfetado. É as cadeiras, as casas de banho, eu tenho álcool gelo, eles usam máscara. Ou seja, consegues lutar. Em casa não consegues. Exatamente. E fica mais fácil estar no café, lutar todos os dias para que as coisas corram bem. Perfeito. Mari, então, como que o café, como você resume o café hoje? Como é que está essa movimentação dele hoje? A gente sabe que é bem menor, já tem alguns turistas chegando, mas já dá para equilibrar? Ainda não? Não, foram muitos meses fechados. Ainda está pesado. Está pesado. E é uma equipa muito grande. Não teve demissão? Não, nós não tínhamos ninguém. Vocês conseguiram segurar toda a equipa? Conseguimos segurar, não mandamos ninguém. Desafiador? Sim. Porque lá está, também eles estiveram connosco o ano passado, o verão do ano passado foi muito pesado. Quer dizer, seguraram o pesado junto. Intencionamos não despedir ninguém. É essa a nossa perspectiva e a nossa intenção. Mas é como eu digo, nós não sabemos o futuro. Exato. Não sabemos o que é que vem aí. Por isso é que eu digo a todos, a todas as pessoas que trabalham comigo, que trabalham na nossa equipa, é que nós temos que nos proteger para proteger os outros, para proteger a nossa família. Exatamente. E também temos que nos ajudarmos aos outros. Esta altura... A união agora é fundamental. É sermos serenos, tratamos o cliente de uma forma super natural, mas termos todas as nossas medidas de segurança. Ter consciência da situação atual. É consciência que o vírus ainda está cá. Exatamente. E darmos todos os dias o nosso melhor. E trabalharmos todos os dias ainda melhor que o ano passado. Porque nesta altura nós precisamos mesmo e temos que estar todos unidos. e eu não quero mandar ninguém embora. Claro, claro. Não está na nossa cabeça de mandar ninguém embora. Não mandamos durante a pandemia, não é agora. Mas temos que preparar também o inverno. Ou seja... Quer dizer, ainda vem uma nova fase difícil. Sim, vem uma nova fase difícil. Nem pela pandemia. O inverno já é... Exatamente, porque já é difícil. Já é difícil. Mas temos que o preparar. Ou seja, temos que tratar bem os bracarenses, as pessoas que nos visitam, os turistas. Temos que tratar bem todos os nossos clientes para termos um inverno também com mais... Vai ser mais calmo do ano passado. Mas pelo menos tentar sobreviver, que eu acho que isso vai acontecer. Exato. E é sempre acreditante que nós estamos passando por uma fase. Vai passar. Nós tivemos duas coisas boas na quarentena. Por incrível que pareça. Diga. Que foi... Acertamos o nosso molho da francesinha. Foi... Eu vi, eu acompanhei um pouco a movimentação de vocês. Eu vi que teve essa novidade. Há dois anos que nós estamos a tentar fazer o molho. Nunca acertamos. Era difícil. Olha só, que legal. E agora acertamos. Foi a única coisa boa da quarentena. Juntamos na casa do meu sócio. Acertamos o molho. E dissemos, não é isto. É isto que vamos trabalhar. Vai ser o nosso produto de referência do café. É o carro-chefe, então? É. Que neste caso, antigamente, nós tínhamos o bacalhau. O bacalhau braga ainda o temos. Só que o bacalhau braga é mais procurado pelos espanhóis que os brasileiros. Brasileiros, temos só os que vivem cá, não é? Os espanhóis estão a voltar. E decidimos apostar na fracinha. E tem corrido bem. Tem corrido bem. Tem corrido muito bem. Que coisa boa. E que continue assim, não é? Então, não. Temos vários grupos que fazem reserva. Ou seja, nós na quarentena também pensamos... Se reinventaram mesmo. Sim, inventamos. Pensamos, não, vamos ter que fazer algo para mexer com o café. E foi isso. E tinha que ser. Tinha, tinha que ser. E tem corrido bem. Que coisa boa. Sim. Agora, Mari, acredita que no meio disso tudo, a gente ainda continua a receber muitas mensagens de pessoas que querem ir para Portugal. A partir de 2021, já começa a se estruturar, a se organizar. A gente percebe que é um grupo de pessoas muito bem preparadas para essa tomada de decisão. Mas, é claro, como o brasileiro gosta de empreender, no caso do empreendimento no seu segmento, nessa área de restauração, nessa área de café, você acha que ainda tem campo, ainda é um bom mercado para se investir aqui? Especificamente aqui na cidade de Braga, que é o seu campo de atuação. Eu acho que tem muita gente, tem muita coisa. Nessa área, né? Nessa área, tem muita coisa. E o brasileiro que vem para Portugal e para Braga, não é um brasileiro que está habituado a ter café e a ter restaurante. É um brasileiro que tem uma profissão. Não, eu tenho uma profissão completamente diferente disso. Exato. A maior parte que eu conheci, eu acho que eu não conheci nenhum brasileiro que tenha vindo para cá, que tenha tido um restaurante lá. Pelo menos, eu não conheci. Todos eram informáticos, sei lá, o advogado, engenheiro, professor. Eu não conheço ninguém que tinha um restaurante lá. Claro que de certeza que existe. Sim. Mas não há, eu não conheci nenhum. Ou seja, é uma área, é difícil, é uma prisão, é muito complicado. E o comportamento também é muito diferente, né? Desse segmento lá no Brasil e aqui. São características muito específicas. É cultural. E me fala uma coisa, tem quanto tempo que você está nesse segmento? Quantos anos? Eu não... Coisa pouca. Não, eu tenho, pai, desde os meus 16 que eu trabalho, desses 16 anos que eu trabalho na restauração. Pois é. Sempre foi a minha vida toda. É. E lá nesse ponto, você lida com clientes do mundo inteiro. Sim. É perceptível a diferença do comportamento também do cliente? Sim, não. É fácil. É fácil para mim. Eu acho que nós temos que agradar aos clientes. É tratar-nos da mesma forma como nós queríamos, que quiséssemos ser tratados. Exato, exato. Claro que é assim. Claro que há comportamentos. Por exemplo, quando eu sei que é brasileiro... Conta para a gente. O que é que muda? Eu ponho sempre o sal, pira e pira na mesa. Eles fazem o pedido e eu ponho lá. Já sabe que gosta também. Já sei que vai pôr sal na comida. É impressionante. Todos põem muito sal mesmo. Antes de provar, já estão a meter sal. Exato. Depois de explicar-me a dizer que a nossa comida aqui tem menos sal que a de lá... Exato, exato. Eu não me lembro. Eu nasci lá, mas eu não me lembro que a comida lá tivesse menos sal que aqui. Mas eles pedem sempre. E pimenta também. Pira e pira e pimenta. Possumam pedir azeite também. Ah, azeite também. Sim, esquece-me disso. Que embora a gente esteja aqui com... Sim, é muito azeite. É muito azeite. Eu ponho azeite em tudo. Por exemplo, um bolinho de bacalhau. Eu não ponho azeite no bolinho de bacalhau. Eles enchem o bolinho de bacalhau de azeite. Mas, tá, são costumes. Exato. E nós temos que respeitar isso. Por exemplo, eu tenho... Se quer lidar com essa clientela toda diferente, né? Por exemplo, turcos. Já me aconteceu. Os turcos, e já sei, por exemplo, na sopa, espremer limão. Limão na sopa? Sim, mais que um turco já me pediu isso. Espremer limão na sopa. Então, quando é turco, já vai o limãozinho. Não, isso também não é sempre. Mas eles pedem. Ou seja, depende da cultura da pessoa, depende dos hábitos. Estou aqui a recordar. Deve ter muita coisa. Tem muitos. Deve ter muita curiosidade. Sim, tem muitos. Isso é assunto para uma outra prosa, hein? Muito legal isso. Gostei. O que você apontaria como o principal diferencial do Café Viana? Na minha opinião, o Viana, o Café Viana, é diferente dos outros espaços, porque tem história, tem autenticidade. Muita história. Tem algo que está lá há 160 e tal anos. Ou seja, já passou por ali muita coisa. E apesar de ser antigo, e ele agora está tudo reformado, etc. Mas tem algo que eu acho que é impressionante, que é a capacidade do Viana se adaptar todos os dias. Que é, nós temos... Reinventar. Reinventar. Ou seja, o Viana tinha um brunch, que não se chamava brunch, era um pequeno almoço há 20 anos atrás. E agora tem um brunch completamente renovado, com... Elas já provaram, vocês? Já, já. Com panquecas, com o Parfait. Ou seja, o Viana tem uma capacidade de se reinventar todos os dias. E a localização é fantástica. É, a localização de vocês é muito... Temos a Arcada, ou seja, o espaço é super bonito. E as pessoas querem isso, querem vir a Braga. E mesmo as pessoas de Braga, que eu acho que isso é interessante, é vocês irem a um lugar tão emblemático, tão icônico, mas ter pessoas da terra, ter braquirenses lá. Não é chegar e só ter turistas, porque eu acho que o Viana é, primeiramente, a da cidade de Braga e de quem é visita. Perfeito. E acho que é isso que é o mais importante. Ótimo. Inclusive, gente, nós já fizemos um vídeo falando um pouco da história do café. E também falamos dos cafés. E dos tipos de cafés, foram vários. Vou fazer o seguinte, vou deixar esses dois vídeos aqui para vocês acompanharem. para conhecer um pouquinho mais da história desse café centenário e também conhecer um pouquinho dos tipos de cafés daqui de Portugal, que, pelo amor de Deus, vai ter café. Eram muitos. São muitos, são muitos mesmo. Mário, para a gente, a prosa está deliciosa, como sempre. Para a gente poder encerrar a nossa prosa aqui. Que mensagem você poderia deixar para quem está nos acompanhando nesse programa de hoje e pensa em realmente estar vindo aqui para Braga? Para Portugal ou para Braga, especificamente? Bem, nós estamos cá há 27 anos e eu não me lembro muito da mudança, porque eu era pequeno quando saímos do Brasil. E não me lembro da adaptação. Para mim foi muito fácil. Mas eu acredito que as pessoas têm que ter noção de que é uma cultura diferente, é um clima diferente, as pessoas são diferentes. O povo português é diferente do povo brasileiro. Sim, sim. E tem que ter a capacidade de se adaptar e aceitar as nossas culturas e a nossa forma de viver. E tentar encaixar da melhor maneira isso. E aceitar que estão noutro país que não há deles. Depois, também estar longe da família, longe dos amigos, deve ser complicadíssimo. Eu não vejo que fazer isso. Eu acredito que seja muito difícil. E ter a noção de que a nível financeiro, apesar de que se gastarem menos, se calhar menos dinheiro que lá, porque lá o nível de vida para se viver razoavelmente é altíssimo, mas tem que ter a capacidade de pensar bem naquilo que vai investir, no negócio que vai investir e no futuro deles e da sua família. tem que se planejar muito bem e tem que ter a noção de que isto não é um marcoso. Isto, eu, por exemplo, falo por mim, eu trabalho todos os dias. E muito, não é? Muito. Eu trabalho de manhã à noite. Ou seja, não é fácil. Qualidade de vida temos, mas é muito trabalho. É muito trabalho. É muito trabalho. Há segurança, há uma liberdade que não há dinheiro que pague, mas é uma vida sacrifício. Exatamente. De trabalho. E o conselho que eu dou é que estudem muito bem, que falem com a Alexandra, falem com a Alexandra para perceber também um pouco da realidade do que se passa aqui e para terem noção de que não é um mar de rosas e que vão passar coisas muito complicadas. Primeiramente, a saudade de tudo, não é? A saudade de tudo. E o emocional até o... É, e depois, vai ser uma parte muito boa no início, que é a liberdade, a sensação de liberdade na natureza, mas depois também ter a preocupação de que esta liberdade tem que haver dinheiro para viver, o que senão torna-se um pesadelo e vão ter que voltar, ou seja, tem que ter noção de onde vai investir, de como é que vai investir. E lá está. E tentar ser feliz. Sempre. E tentar ser feliz de alguma forma, não é? Isso é o mais importante na vida. Com certeza. Mário, muito obrigada por essa prosa de hoje, por ter tirado um tempinho desse seu dia a dia ocorrido para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Will. E até a próxima. Ok. Continue nos acompanhando. Vou deixar aqui nas descrições para vocês os contatos. O Café Viana também está lá na vitrine do Olhar. Então, através das mídias do Olhar, vocês também chegam às mídias do Café Viana. E, claro, não deixem também de vir aqui ao Café Brasil, conhecer o estabelecimento. Muita coisa gostosa aqui, gente. Tanto a comida portuguesa quanto comida brasileira. Aliás, é muita coisa gostosa. Vem conhecer e aproveita e ainda tira uma foto aqui no nosso cenário e manda pra gente. E lembrando que o Café Brasil também está na nossa vitrine do Olhar e também pode ser acessado através das nossas mídias. Continue nos acompanhando. Já deixem seu like. Já deixe o like. Compartilhe esse vídeo. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.